Nau Cristiano Bandog 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 Eu gostei de tirar o som Mas agora é só mesmo Obrigado pessoal Música 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 É um instrumento muito difícil o sax Eu tentei prendendo aqui, estou aqui na roça dando um treino, não sai, mas é difícil. Eu tentei prendendo aqui. Estou treinando aqui o sax, mas é um saxoprano, não sei tocar não, só brincando só. Obrigado pessoal. Estou treinando aqui. Estou treinando aqui o saxoprano, não sei tocar não, só brincando só. Estou treinando aqui o saxoprano, não sei tocar não, só brincando só. Estou treinando aqui.